E aí pessoal, tudo belezinha? Oi gente, bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal E hoje o nosso beijo especial vai pra Carol Que solicitou que fizéssemos essa receita hoje É isso aí gente, hoje a receitinha é de empadão Tenho certeza que vocês vão adorar, que é uma delícia isso daqui Delicioso! Isso aí, então, roda a vinheta! Para o preparo da massa, nós temos 4 xícaras de chá de farinha de trigo Eu estou usando a xícara de 200 gramas Uma xícara de margarina Uma caixinha de creme de leite de 200 gramas E sal a gosto Vamos ao preparo Então vamos começar adicionando os ingredientes Junto a farinha de trigo O sal vai ser só um pouquinho Porque a margarina já é salgada Então se for necessário, a gente acerta depois Vamos misturar bem Essa receita, gente, é sensacional Tenho certeza que vocês vão amar Agora, pessoal, vai ser necessário Literalmente colocar a mão na massa Porque é um pouco difícil de mexer com uma espátula Ou qualquer outra coisa Aí a gente vai misturando tudo delicadamente Amassando bem Enquanto eu preparo aqui a massa, pessoal Você que ainda não é inscrito no canal Pode clicar no botão vermelho abaixo Se inscrever Isso vai nos ajudar muito E deixa seu joinha também É isso aí, pessoal Dá aquela ajudinha pra gente Não custa nada Nem um centavo pra vocês Mas pra nós ajuda muito Aí, pessoal Como fica a textura da massa Tá vendo? Ela parou de grudar Não gruda mais no fundo Nem nas mãos Agora eu vou colocar essa massa Num saquinho plástico Levar à geladeira Por uns 20 minutos Pra gente continuar com o procedimento Prontinho, pessoal Agora eu vou levar à geladeira E a gente vai para o segundo passo da receita Seria o recheio, né? Isso Pessoal Pro recheio Nós temos um peito de frango Cozido, desfiado Um tomate médio Uma lata de milho Sem o soro Uma cebola média picada Cheiro verde a gosto Dois dentes de alho E sal a gosto Vamos ao preparo Pessoal Numa panela Nós já temos um fio de azeite E pode ser óleo também Tá? Vou começar aqui Refogando a cebola Vou deixar aqui um pouquinho E colocar o alho em seguida Prontinho, pessoal Já refogou a cebola O alho Agora vamos adicionar o frango Gente, essa receita de empadão É deliciosa Vocês vão amar Muito boa Prática Simples E vai agradar a família toda Pelo dia É bem fácil de fazer, né? Sim Pessoal, eu havia esquecido de falar Alguns ingredientes que eu vou colocar aqui É a gosto É opcional Coloral Coloral Pra dar uma cor nessa carne Pode ser páprica picante Ou páprica doce também, tá? E fica a critério de vocês E se não quiserem também Podem utilizar molho de tomate Ou extrato Um pouco de extrato de tomate Pra dar cor também Fica bom Vou colocar um pouco De pimenta do reino branca É opcional É a gosto Eu não tô falando quantidade Porque fica a critério De cada um Pessoal, agora é só acrescentando O restante dos ingredientes E a gente já finaliza O cheirinho tá tão bom aqui Imagina quando fica pronto Pra finalizar Nós vamos acrescentar agora 200 gramas de requeijão cremoso Pra dar uma cremosidade mesmo No nosso recheio Pode ser catupiry também, tá? Olha, gente Que maravilha Que tá ficando isso Nossa, empadão Vai ficar top, hein, gente? Tá pronto Agora vamos montar O empadão Pessoal, agora vamos Trabalhar essa massa Tem que espalhar Um pouco de farinha Aqui no local Que vocês Onde vocês forem Trabalhar essa massa Pra que ela não grude É só espalhar Bem direitinho Ela fica bem lisinha Pessoal, eu aproveitei aqui Já separei uma parte da massa Pra gente depois cobrir o empadão Aí vocês vão acompanhar no passo a passo aqui Aqui já tá pronto Agora vamos colocar no refratário Gente, essa massa é um pouco delicada Pra gente trabalhar com ela Então vamos fazer assim Vamos enrolar Agora, pessoal A gente começa a arrumar A massa aqui No refratário Ela é um pouco delicada E pode quebrar Mas a gente ajeita Não tem problema Agora, pessoal É só ajeitar direitinho Aqui, ó Nas laterais Em seguida A gente corta Essa sobra É só recortar aqui E a gente reserva Agora, pessoal É só a gente colocar o recheio Espalhar direitinho Lembrando, gente O forno já está pré-aquecido A 200 graus E pra assar Vai permanecer a mesma temperatura O tempo é de aproximadamente 40 De 40 a 50 minutos Vai depender da potência Vai depender da potência A de cada forno O restante da massa É o mesmo processo Agora é só a gente cobrir Nossa empadão Espero que dê aqui o tamanho Deu sim Agora a gente recorta aqui Novamente Pode ser com a mão mesmo Não tem problema A gente arruma aqui Esse restante da massa Sobrou um pouquinho Eu vou trabalhar um pouquinho Com ela Já mostro pra vocês Novamente Pessoal Prontinho Com aquela sobra da massa Eu decorei aqui um pouquinho Agora vamos pincelar Usar apenas a gema de um ovo Vamos pincelar E levar pra assar Aí vocês usam A criatividade Porque sempre sobra um pouquinho Decora do jeito que vocês quiserem Que dá super certo E vai ficar saboroso Do mesmo jeito Não esquece de ativar o sininho Tá gente Pra que vocês não percam As notificações Não se esqueçam Se inscrever também pessoal Também gente Por favor A gente conta com a ajuda de vocês É muito importante Aqui pro canal Tchau 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 Tchau